Foi grande, mas a data querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Hoje não é uma festa fechada, muita gente acha que não é pra mexer, né? Poxa! Agora, a palavra de agradecimento pra você, dizer que eu respeito a você e contribuiu como a Vidal Barbarizou, por isso muitos anos de vida pro Rafael e pro homem. Que você comecei a trazer informação com entretenimento, credibilidade, transparência e acima de tudo verdade, que a gente não tem fake. Avalor, gente, a live tá aqui, né? A live tá aqui, tá aqui. Quem tá assistindo aqui, tá me vendo, é a live. Cadê a vela, morra? Cadê o fogo na vela? Acende aí o fogo de mim, hein, morra? Acende aí. Daqui o fogo, toda a produção, quem tá aqui na live, é a live hot, que agora os meninos vão pra lá, a gente vai só mandar os parabéns. Aqui, hein? Deixa eu agradecer que o arsingueu do Barbarizou, que agradecer a todo mundo que ficou aqui. Vai lá, comendo a nossa foto, segue os patrocinadores, que amanhã a gente vai estar lançando a sorteia. Desde já, pra isso tudo acontecer, tem que ter alguém no meio, né? Ó, vai. Nossa, foto de bombeiros, parabéns. Fala aí, ô Henrique, por favor. Olha a vela, gente, essa vela. Essa vela é do... Vale a bagunça. Tricotando Intimidade. Carta a vela. Muito obrigada, presença de todos. Quero agradecer aqui também, vamos lá. Gente, pera aí, pera aí, bota aqui. Calma, bicha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.